Só pra gente colocar um ponto final nessa história Aproveita quando você sair Assiste todos os vídeos E aprenda que você é um pouquinho menos machista Segura um pouquinho sua onda O que você levou de volta aqui que não foi combinado Foi pelo seu machismo Sororidade Alguém quer explicar sobre? Ou a Manu Gavassi vai explicar quando sair de casa? Volto no prior por uma questão de sororidade Que que é isso? Depois você aprende lá fora Até mesmo porque a primeira vez Que eu ouvi a palavra sororidade Foi na peça de vocês A Mulheres Foi a primeira vez que eu ouvi Então acho que vocês tem propriedade pra falar Ah, eu acho que é Mais ou menos isso O que a gente tá fazendo aqui É respeitar O lugar da outra E tentar entender o lugar da outra E caminhar juntas Eu falo sempre Quando a gente tá dando aula juntas Que tem muita coisa que eu só descobri No feminismo E por ser Por ser mulher negra Por conta da pole Que se a gente não estivesse trabalhando juntas Essas coisas A gente não teria visto Eu acho que é Ah, eu não sei Eu já não tenho Eu não vou chorar A gente olha todo mundo por sororidade Acho que é bem interessante Tipo, esse café aqui Essa união Essa união Sororidade 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 Um substantivo Que habita no inconsciente feminino Essa palavra difícil Estranha Nada mais é do que Irmandade União e força entre as mulheres Pra alcançar um objetivo em comum Sem que haja julgamento entre elas É querer o bem da outra Não importa a classe social Não importa a cor Não importa o que ela veste De onde ela vem Não importa Não é que a gente precisa ser Melhor amiga de todas as mulheres Mas a gente tem que Não julgá-las por serem mulheres Sororidade é uma rede viva De apoio mutuo É ninguém solta a mão de ninguém É Eu acho que essa frase Que resumiu bem Depois da gente sofrer O duro golpe Que foi relacionado A ascensão do diabo Na presidência Que é conhecido como Bolsonaro também Ninguém solta a mão de ninguém Mas fala muito sobre a mulher Tanto que foi uma ilustradora Que fez Foi uma mulher Que fez a arte E é uma mão feminina E tem uma flor Acho que tem muito a ver Com a sororidade Como eu falei A primeira vez eu ouvi com vocês E eu percebi Que eu já aplicava Em algumas coisas Mas assim A sororidade também Ela trata-se de mulheres Que você não conhece Sim Então uma prova E uma forma Da gente praticar a sororidade Que é muito visível É o carnaval Quando a gente sai pra bloco Quem tiver a mulher sendo abusada E você vai pra cima do cara Que aconteceu várias vezes comigo Com a neném Porque a gente sempre sai juntas Digo da gente defender a outra Aconteceu uma vez A gente foi num bloco do Sargento Pimenta Tava muito cheio Coisa que geralmente não acontece Mas tinha uma mulher que tava ali Querendo só curtir O cara vinha pra cima Vinha pra cima Teve uma hora que eu e a neném Empurramos o cara Tipo Se você quiser vir Vai pra cima de nós três E a mulher agradeceu muito Porque ela tava sozinha E a gente Tava um socão E você é, mano E acho que Principalmente que a gente Fica muito vulnerável No carnaval Porque os homens Acham que as mulheres Estão no carnaval De Chucham Calcinha Body Ah, tá se oferecendo Ninguém tá se oferecendo Cada um Ele sempre É É É verdade E nesse carnaval Desse ano Teve um caso Que foi muito Pra mim Meio chocante Mas também tem um pouco Do nosso preconceito Que não é tratado Mas a gente tava no cordão Eu e a neném Sou de conhecido Mas umas meninas do lado Mais novas do que a gente E tinha uma que era muito novinha Acho que ela devia ter uns 15 16 anos Ela tava dançando Muito lindinha Muito feliz E tal, tal, tal Passou um rapaz De dentro do cordão Cadeirante Passou a mão nela Assim Tipo, ela tá assim Passou a mão Assim Aí eu olhei Tipo, sabe Aquela reação Tipo, o atahel Eu olhei pra ela Falei Conhece? Aí ela Não Aí eu falei Tava paquerando ele? Aí ela Não Falei Por que ele passou a mão em você? Ela Eu não sei Falei Então, tá bom Porque eu queria saber disso A próxima vez que ele passar Que eu dou um soco Aí ela falou assim Ai, mas ele é cadeirante Falei Não importa É um homem É um homem E foi abusador Ele Ele é mais velho Você é bem mais nova Você é mulher Você não tava dando Nenhum indício Que você queria Que ele passasse a mão em você Me poupe Tipo Aí ela ficou tipo assim Até que a gente fez uma amizadezinha Até o final A gente ficou cuidando delas E seria muito interessante Se isso se espalhasse Como uma coisa orgânica Sabe? Das mulheres cuidarem Uma das outras Porque o homem tem medo De mulher em bando É impressionante Porque a gente vira louca, né? Tipo Ah, você é louca! É, se você nunca foi chamada de louca Alguma coisa tá errada Alguma coisa tá errada Porque mulher e louca Meu Deus Nossa, isso que você falou Eu passei isso no carnaval Um homem gay Passou a mão no meu peito Eu tava Eu usei só um adesivo no mamilo Primeira vez que eu faço isso no carnaval Porque eu acho que os nossos corpos Têm que ser normalizados Ainda que a gente só Meio que possa fazer isso Só no carnaval Eu fui assim Foi a primeira vez Eu tô mudando a minha relação Com o meu corpo E aí a maioria das pessoas Viam e falavam Ai, você tá linda Arrasou Não sei o que E esse menino apareceu E falou isso Só que ele pegou no meu peito Ah, esse é? Não Foi um X, assim Não deu tempo Ele só falou assim Amiga, que linda Arrasou E pegou no meu peito E isso acontece muito No meio LGBT Que só porque ele é gay Ele pode pegar no meu corpo E não Não Por favor Continua sendo meu corpo Não é só porque você Não é sobre o seu desejo É sobre o meu corpo Exatamente É sobre o meu corpo Eu faço parte de um grupo No Facebook Que chama LDRV Eu sempre falo sobre ele Nos meus vídeos E nele a gente discute muito isso Porque a maior parte É da comunidade Como a gente fala Do vale E eles Existe muito isso De... Que foi? Uma vez falaram Em cima do vale E a gente falou Hã? Vale Tipo de abusos Ele acha que ele não é machista Automaticamente Só porque ele é gay E não É a mesma coisa Daquela pessoa Que tem um amigo negro Eu não sou racista Eu tenho um amigo negro Eu não sou homofóbico Eu tenho um amigo gay Então você se coloca No mesmo lugar Do seu opressor Você toca numa pessoa Sem a permissão dela Você está se tornando Um opressor Isso é muito Assustador até Como existe uma pessoa Que sofre opressão E é engraçado Que o Paulo Freire Fala que Quando a educação É libertadora O sonho de todo oprimido É ser opressor E é o que acontece A gente ainda não tem Uma educação libertadora É, mas ele também fala Que todo oprimido Também é opressor E o que a gente precisa É identificar Onde eu estou sendo oprimido E onde eu estou sendo opressor Para poder ter uma construção Melhor desses lados Ou uma desconstrução É angustiante Imagina Pegando meu peito E dar uma doce Eu fiquei sem ação Eu imagino Eu fiquei sem ação Porque estava todo mundo Super curtindo Com respeito Assim e tal Principalmente as mulheres Ai, arrasou Nossa, eu queria ter essa coragem Não sei o que Eu falei Vamos, a gente tem que vir mesmo Tem que normalizar O corpo da mulher Parar com essa sexualização Do corpo feminino E aí é por isso Que eu saio assim No carnaval E aí vem E pega no meu peito Aí eu fiquei meio Em choque Falei não E só assim Não consegui falar muito mais Sabe Mas péssimo Horrível Mas eles viram No vídeo da Rita Que ela está possessa Daí o cara Teve um cara Que eu acho que Ele é Ele Ele falou que Ela está falando Da luta das mulheres E tem que falar Da luta dos gays Que ela não fala Não sei o que Não sei o que E ela acha um absurdo Fala Como assim É tudo uma luta Sim Mas eu acho Que existe muito Do estudar Também Que a pessoa Ela está Querendo defender Só a si própria E aí às vezes Ela defende O grupo em si Ela acaba se protegendo Também E por você Não estudar O que o outro Sofre Ou como o outro Sofre Perceber as semelhanças De tudo Tipo Como o homossexual Sofre com a homofobia De morte É a mesma forma Como nós mulheres Sofremos com feminicídio Então quando eles Não percebem Ou quando a gente Não se percebe Fazendo parte Do mesmo grupo A gente não se protege É que ainda é tudo Muito velado A gente pode falar Do nosso projeto A gente tem um projeto Que a gente quer Começar o quanto antes Que chama Eu não sabia Que é pra falar Sobre a questão Da morte Com as pessoas homossexuais E pra mostrar O quanto nós Heterossexuais Não sabíamos Então até mesmo Quem se coloca Como bissexual Mas perante a sociedade Estar Dentro da normativa A gente não sabe Que o irmão De um transexual Morreu Há pouco tempo atrás No Capão Redondo Porque era irmão De um transexual Vizinho de uma aluna Nossa A gente não sabe Tipo A Nancy falou De um jogo Que ela conheceu Que Ela falou assim Em que ano Foi legalizado No Brasil Que o casal Homossexual Pode ter filhos Deve ser chuto ano Não Isso não foi legalizado No Brasil A gente não sabe Dessas coisas A gente não sabe Disso Então é tudo Muito velado Como os dados Do feminicídio Do racismo E de todas As minorias políticas E das suas vertentes Dentro dessas minorias Porque a gente tem que ver Também que as minorias Não são minorias Elas são maiorias Por isso que eu gosto De quantidade São minorias políticas Exato Porque politicamente Não somos vistas Mas assim Porque se a gente Se juntasse A gente Em população É maior Mas acho que O que a gente pode Levar em consideração Assim Que primeiro A amizade feminina Ela nos fortalece Então antigamente Eu lembro Que era muito orgulho Por isso que eu tiro As meninas Fala assim Eu não tenho amiga menina Eu só tenho amigo homem Porque mulher é tudo invejosa Tudo não sei o que Não sei o que A competição A competição é muito Não sei o que Não sei o que lá E aí você vê assim Aqui né Temos amizade Entre irmãs A Deise Que está atrás das câmeras Que nós temos amizade Há mais de 20 anos Foram amizades Que foram construídas E solidificadas Respeito Segurança Cumplicidade E amor Juntas A nossa voz É com a mais forte A nossa voz É com a mais forte É com a mais longe Porque a nossa voz É com a empatia É com a amor Não como refais Mas como irmãs